Eu amo roupa colorida pra criança, gente. Amo. Acho que fica super bonito. Ai, que gracinha, gente. Muito linda. A polo tá saindo R$ 49,90. Não tá caro até. Eu acho que eu tô achando mais barato roupa de menino do que roupa de menina. Oi, gurias. Tudo bem? Olha só onde eu estou. Faz muito tempo que eu não gravo achadinhos pra vocês. Muito tempo mesmo. E vocês me pediram lá no Instagram pra que eu voltasse com esse quadro de achadinhos nas lojas de departamento, né? Pra vocês verem as novidades, os looks e as coisas que estão em alta. Então, eu vou gravar aqui na Renner. Como mãe, né? Óbvio que o primeiro achadinho, então, dessa nova fase aqui do canal vai ser achadinhos de criança. Então, hoje eu vou gravar achadinhos de bebês, né? Pra crianças. E aí, numa próxima oportunidade, eu venho gravar de moda feminina também, tá bom? Então, espero muito que vocês gostem de acompanhar comigo. Se inscreva no canal e também me siga lá no Insta. Bom, cheguei na parte em que eu fico doida, né, gente? Vocês sabem que eu sou a louca das roupinhas infantis. Então, eu vou mostrar pra vocês. Faz muito tempo que eu não venho na Renner. Então, eu até tenho que ver o que é novidade, o que não é. Ou o que eu já vi o ano passado, quando eu tava fazendo o enxoval da Cecília também. Então, eu vou mostrando pra vocês as coisinhas que tiver por aqui. Então, já vamos começar por aqui. Eu vou começar mostrando pra vocês a parte de bebê, tá? Depois eu mostro a parte infantil, né? Que é de 1 a 4 anos. Depois tem de... Acho que de 4 a 8. Um negócio assim. Mas vamos lá. Olha que gracinha, gente. Eu amo esses romperzinhos. Chama romper ou banho de sol, né? Que é assim, ó, de alcinha. E tem o macacão, que é sem a calça, né? Que é de arco-íris amarelinho. Esse daqui é a lançamento deles, ó. R$ 79,90. Não tinha visto ainda, não. Esse aqui, pra mim, é novidade. E aí, tem outros de outras cores também, ó. Ah, esse aqui é um kitzinho body. Que lindos, bem colorido. R$ 59,90. Vem dois bodies bem coloridos de alcinha agora pro verão. Olha que delícia. Alcinha, um listrado e outro de flor. Que gracinha. Gente, que lindo esse... Ai, eu venho aqui só pra passar vontade, né? Olha que coisa mais linda. Esse daqui é tamanho 18 meses. E ele é um macaquinho, né? Que é o macacão sem a perna e sem os bracinhos, né? De alcinha. Mas olha que maravilhoso. R$ 69,90. Olha esse vestido, gente. Com essa estampa. Parece meio vintage essa estampa, né? De borboletas e flores. Tá R$ 129. Tava amassadinho embaixo. Olha que fofo, gente. Esse vestido. E vem com a calcinha. Olha isso. Vem com a calcinha. Que lindo. Muito gracinha, né? Muito, muito gracinha. R$ 129. Muito lindo. Esse daqui eu amei. Eu acho ele lindo de gatinho. A Cecília ganhou de aniversário. Olha só. Tem de vários tamanhos aqui. Ele é um conjunto muito lindo. De blusinha e de shortinho, gente. Ai, vê se tem maturidade pra isso aqui. Com vontade de morder. E aí, eu ganhei também mais um bodezinho que combina com esse shortinho. A parte, sabe? Lindo, 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 lindo. Cecília com certeza vai usar. Sem condições pra esse bode de cerejinhas, gente. Tá R$ 39,90. Também é lançamento aqui da Renner. Eu não tinha visto ainda. E eu sou rata de shopping. Então, vocês sabem que sempre que tem novidade eu tô de olho. Também tem essas opções de bode canelados. Que eu também ainda não tinha visto, ó. São bodes caneladinhos. Tudo R$ 39,90. Eu confesso que eu não acho tão barato. R$ 40,00 num bode, né, gente? R$ 39,90, 40 pila. Não acho tão barato. Mas, eu já vi ontem uma pessoa falando. Que ela tem bebê também. Que a qualidade das roupas da Renner tá sendo até superior do que roupas da Carters. Então, assim, as roupas da Renner, ela tem um custo-benefício muito bacana. Porque são peças que não são tão caras. Também não é barato, claro. Não é R$ 20,00 um bode. Mas, assim, não é uma peça cara. Tu não tá pagando aqui R$ 100,00 por um bode, sabe? E dura muito, assim. Claro, a criança, ela escapa rápido, né? Mas, assim, o tempo que serve não é um bode que esgaça. Não é um bode que fica todo torto. Que descostura. Que fura. Enfim, sabe? É uma qualidade muito boa. Então, realmente, tá muito lindo. Eu preciso comprar um bode branco pra Cecília, de manga curta. Porque os dois que ela tinha, os dois escaparam. Então, até tenho que procurar. Esse daqui, ele é todo branco. Mas, eu queria um sem essa... Eu queria todo branco mesmo. Sem essa florzinha. Aqui embaixo também, olha só, gente do céu. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Isso aqui dá até pra uma criança ir pra um casamento. Que ela é convidada de um casamento. Ou coisa assim, imagina. Olha que lindeza. Muito lindo. Tem detalhes em dourado, tá vendo? Deixa eu ver o valor. Cento e pouco, né? Cento e vinte e nove. E vem a calcinha também, pra usar por baixo. Olha que lindeza. Muito gracinha, né? E aí, tem assim também, ó. Assim, acho que é mais... Pegada mais ano novo e tal. Olha que lindo, né? E pra cá, também tem os bodezinhos, né? Não é macaquinho. Ele é fechado aqui, ó. Muito, muito gracinha também, gente. Agora, vindo aqui nas peças um pouco maiores, né? A gente tem vestidinhos brancos, como eu falei, pro ano novo, ó. Isso aqui é super uma pegada ano novo. Já são tamanhos maiores, né? Esse aqui é tamanho dois. Tem tamanho um. setenta e nove, noventa. Tem esses vestidos, assim, coloridos também, ó. Gracinha. Esse daqui tá... Ah, quarenta e nove, noventa. Não, tá caro. Acho que deve tá na promoção, esse modelinho aqui. Aí, tem vestidinhos assim também, que parece jeans, ó. Muito gracinha, ó. Essa coisa toda de vestido. Olha que amor. Aqui também, ó. Tamanho um. Bem colorido. Eu amo roupa colorida pra criança, gente. Amo. Acho que fica super bonito. Aqui, ó. Tem outras estampas. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, que aqui tá meio escuro, pega sombra. Ó, tem vestido branco. Tem vestido da Minnie. Tem várias outras estampas, assim, outras cores, né? Ó, aqui também. Não consigo mostrar um por um, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. E esse vídeo vai dar duas horas. Mas, ó, que graça também. Esses vestidinhos aqui. Cecília tem um nessa estampa. Muito gracinha. É um vestido que vem até com a calcinha, o da Cecília. Não é esse modelo, mas é o mesmo tecido. Olha que lindo esse daqui de alcinha de arco-íris. Tá 69. Ó, pra criança maior, né? Tem a partir de tamanho 1. Olha aqui que lindo esse também, gente. Ó, pro ano que vem. Cecília já vai estar usando vestidos assim. E esse daqui todo de arco-íris. Maravilhoso, né? A Renner tá super investindo em coisas pro ano novo. Olha que vestido lindíssimo, gente. Esse daqui deve ser tamanho 1. Capaz de servir até pra Cecília. Não, acho que não. Porque ela não é desse tamanho, mas logo, logo. Aqui também. Ai, meu Deus. Um short saia, gente. Socorro. Um short saia. Olha isso. Não aguento, não. Com essa blusinha. Vamos ver os valores, que eu sei que vocês gostam de valores. A blusinha tá 79, que é esse modelo assim, ó. E 99 o short saia. Muito gracinha, gente. Muito lindo. Ó, mais opções pra ano novo. E shortinho. Olha, dá pra fazer conjunto, ó. É o mesmo tecido desse. Aqui o tecidinho. O shortinho tá 89. Tá mais barato esse do que o outro. Eu achei esse mais bonito, mais chique. E aqui pro Natal, né? Ó. Vestidinhos vermelhinhos com glitter 79. Muito lindo. Mas, pro Natal, eu prefiro esse. Olha que lindo, gente. De renda. Esse daqui tá quanto? Ui! 160 pila. Caro, hein? Porque, geralmente, também, uma cor vermelhão desse assim, você não usa tanto, né? É um vestido que marca mais. Então, às vezes, a gente não tem tanta oportunidade de usar um vestido desse. E, claro, né? Crianças, acima de um ano, elas crescem menos. Então, as roupas, elas duram um pouco mais. Mas, mesmo assim, não é um vestido que seja muito barato. E tem... Ai, gente, que lindo esses acessórios. Olha! Esse daqui eu acho que eu até vou levar pra Cecília. Olha que bonito. Está 30 reais. E vem um monte, olha, de... Que bonitos. Bem diferentes, assim. Bem festivos. E eu não tenho nada muito festivo, assim, pra Cecília, sabe? Tem tic-tac, assim, também, ó. Nossa, mas esse daqui eu amei. Tem vários, ó. 30 reais. Achei lindo. Um tem seis. Fica 5 reais cada lacinho. Achei interessante. Gente, e essa calça wide leg. Me diga se eu aguento um negócio desse. Olha isso. 119. Uma wide leg. Essa daqui deve ser tamanho 1. Eu acho que é. Não tá mostrando aqui, mas deve ser tamanho 1. Porque é muito pitutuca. Ai, que gracinha, gente. Muito linda. Gente, olha que gracinha. Esse look de jaqueta jeans. Vê se eu aguento umas meninas dessa. Ó, jaquetinha. Tá quanto? Bem macia. Tá 139. Bem macia. Bem macia mesmo. 139. Se tivesse tamanho 1, que não tem no caso, quem sabe eu até levava uma pra Cecília, pra ela usar quando começar a dar uma refrescada. Que agora a gente vai entrar no verão, mas ela ainda não veste 1. Daí quando estiver entrando no inverno, no friozinho, ela já vai estar vestindo 1. Então, com certeza, ela vai estar usando. Mas não tem. Só tem tamanho a partir do 2. Mas olha, e é bem macia. Bem macia mesmo. Eu não gosto de jaqueta jeans, porque geralmente é muito dura. Mas essa daqui, gente, tá lindíssima. Tá quanto? 139. Não é tão barata, né, mas gente? Mas é uma jaqueta jeans. Então, também a gente não pode querer de graça, né? Aqui tem camiseta da Minnie. E aqui tem o shortinho, ó. Do mesmo tecido. Com as pérolas e tudo. E o shortinho... 99. Muito lindo. E um jeans muito macio. Isso que me surpreendeu, hein? Me surpreendeu bastante esse jeans. E agora vamos, então, pra parte dos meninos. Que eu sei que vocês gostam também. Tem seus bacurizinhos aí em casa. O legal da Renner é que eles têm uma moda infantil, masculina, mais homenzinho, sabe? Pra menina, eu gosto coisa bem delicada, fofucha, assim. Bem cara de criança, de bebê mesmo. Pra menino, eu já acho mais bonito roupa, assim, com mais cara de homenzinho, sabe? Tipo, ó, isso aqui, ó. Não é tão fofucho, tão delicado, sabe? É mais cara de mini-homem mesmo. E eu acho muito bonito. Então, tem conjuntos, assim, ó. Listrados. Olha que gracinha. Tem conjuntinhos assim. Tem conjuntos assim, ó. Que tem o bolsinho também. 79 os conjuntos. Esse é 69. E esse daqui é 79. Daí tem o shortinho atrás, também, assim. Esse daqui eu amei, gente. Se eu tivesse um menino, com certeza, esse aqui eu levava. Ó o que eu falo. Aqui tem camisa polo, gente. Gente, vê se eu aguento. Esses meninos de camisa polo. Tem camisa branca, bege, vermelha e azul marinho. Tudo polo. A polo tá saindo 49,90. Ó, não tá caro, até. Por ser camisa polo. Aí aqui tem bermudinhas. Olha que amor, gente. Tipo bermudinha de piscina, sabe? E aqui bermudinha de malha. 39 essa. 49 essa de piscina. Olha que fofura também, gente. Jardineira de leãozinho. Com esse bórezinho aqui atrás, ó. De golinha polo também. Que coisa mais fofucha. Muito lindinho. Tá saindo 99 a jardineira. E 49 o bórezinho. Tem conjuntos assim também, ó. De manga longa. De manga longa e calça. Ó o conjuntinho também. Ó, bastante coisa estampada também pra criança, né? Ó que bonito. São umas estampas bem diferentes do que a gente encontra pra menina, né? Um estilo diferente de roupa mesmo. 49 o conjunto. Nossa, 49 o conjunto? Ah não, acho que tá separado. Ué, será que vem de junto? Será que vem de separado? Não entendi. Ah, não é conjunto não, ó. É o bórezinho e aqui eles colocaram pra fazer o conjunto. Então o bórezinho tá 49 e o shortinho tá 69. Olha que eu falei pra vocês que tem cara de homenzinho. O macaquinho deles. Tecido muito gostoso. Muito gostoso mesmo. 79. E aqui, vê se eu aguento. Um suspensório. Numa calça desse tamanho. Tamanho 0 a 3 meses. Com suspensório e a camisa, gente. Não tem maturidade pro negócio desse, não. 89. E 119 é calça com o suspensório. Desse lado aqui também tem camisa. Socialzinha. Manga curta. Estampada. Tá saindo 89. É tudo 90, tá gente? 89 e 90. E aqui a calça. Olha que graça. Aqui mais conjuntinhos de verão. Ó. Que gracinha. A camiseta. E o shortinho. Muito lindo, né? 69 e o conjunto, eu acho. É. Aqui é com 69 e o conjunto. E olha essa camisa atrás. Que bonitinha. Ó. Uau. De leão. E aqui também. É bastante coisa de leão. Assim. De safari. De bichinho. Outro conjunto aqui, ó. Esse daqui tá 99. Tem essa bermudinha amarela. E essa blusinha aqui. Muito lindo também. E aqui mais um conjunto. Junto. Com o bórezinho daí. Que esse daqui é. De folhas assim. Azuis. E o shortinho atrás. Esse daqui. Não tem preço. Acho que tá de graça. Não tem preço nesse produto aqui. Ó. Tá sem. Então agora eu vou mostrar as peças. Pra crianças um pouquinho maiores. Pra meninos maiores. Bastante camisa nesse estilo. Assim. De botão. E manga curta. Bastante camisa nesse estilo. Aqui tem outra estampa. Ó. De tigre. Aqui tem outra estampa. De folhas. Na base de 89. Nessa daqui também 89. Camisetas assim. Ó. Que gracinha. Listradas. 59 a camiseta. Shortinho. Marrom. 89. Aqui tem uma coleção. Do Snoopy. 59. Camiseta listrada. Ó. Aqui também. A do Snoopy. Também essa coleção. Acho que é. 99. Ó. Tamanho 1. Bem verão. Esse estilo de camiseta. Né. Ó. Aqui também. Aí aqui tem shortinho. 89. Aqui tem calças jogger. Vê seu guinto, gente. Olha isso. Calça jogger. A calça tá saindo 119. Eu acho que eu tô achando mais barato roupa de menino do que roupa de menina. Pela primeira vez alguma coisa tá acima de 100 reais. 119 essa calça. O resto tudo mais baixo. E de menina não precisa nada pra tá custando mais de 100 reais. Acho que roupa de menino é mais barata, viu? Tô achando. Ó. Até camisa assim. Socialzinha. Vamos ver se tá a partir de 89 mesmo. Ah não. 119, ó. 119. Tem que ver o que que é a partir de 89 aqui. Ó. Essas batinhas, ó. Tá vendo que não tem a gola? Essa daqui é mais estilo batinha. Ó. Que bonita também. Às vezes pra um evento de dia. Uma calça mais arrumadinha. Ficam umas lindezas essas crianças. Tem camisa assim também, ó. Tem camisa mais escura. E, ó. Essas camisas aqui, sim, ó. 89, eu acho. Cadê o preço? É. Tá na promoção. Ali, ó. 89, viu? Tô achando que tá mais barato. Roupa de menino do que roupa de menina. E aqui do outro lado, então, deve ser... Ah, essas calças, ó. 89,90 calça jeans. Ó como não é caro. 89 calça jeans. Essa cor é terracota. Tem também nessa cor mais clarinha, assim, begezinho. 89. Gente, tá barato, viu? 89 numa calça jeans pra criança. Eu achei bem justo o preço. E aqui bastante roupa colorida pro dia a dia, né? Shortinhos, várias cores de shorts. Todos do mesmo modelinho. 49,90. Tem no marrom, no laranja, no verde, no preto. Aí tem camisetas estampadas aqui. Tá 39,90 as camisetas. Blusinhas listradas, 39 também. Aqui, ó. Mais shortinhos. Azuis. Camisetas. Linda essa camiseta colorida. Camiseta listrada. Camiseta de bichinho. Olha que linda essa de girafa. Vou até abrir. Ai, eu vejo coisa de girafa. Ficou doida, né? Que gracinha. Aí, ó. Deus, se um dia o senhor quiser me mandar um menino, já sei a camiseta que ele vai usar. Linda, linda, linda. E aqui, ó. Eu tava olhando. Tem as camisas polo maiorzinha, né? Eu tinha mostrado pra vocês os de bebezinho. Mas aqui tem maior. 59,90, ó. 59,90. Camisa polo verde, branca, azul e marrom. Aqui vários shortinhos, ó. Shortinhos assim, mais sociaisinhos, arrumadinhos. Sabe? Na faixa de 79. Shortinho. Branco, bege, marrom, azul e vermelho. Todos o mesmo modelo. E aqui, mais estampados, assim. Mais estilo praia, verão, assim. Mas esses aqui são mais arrumadinhos, assim. Mais pra eventos e tal. E esses aqui é mais pra praia mesmo, eu acho. Muito legal, gente. Adorei conhecer um pouquinho mais da coleção Primavera-Verão da Renner aqui, pros nossos pequenos. Primavera-Verão